Gente, terminou com um gancho, vai ter mais temporada! Alegria de pobre não dura, né? Tô assim, tô tão feliz que vai terminar, tá terminando, gente. Tá terminando, é o último episódio, o último episódio, 48 minutos. É sempre 30, mas 48, ah, Luana, é só 18. Ah, gente, se você não assiste, você não sabe do que eu tô falando, você não sabe. Mas não, terminou com um gancho. Ai, meu pai, meu pai, não, sério, segurem a minha mão, gente, pra eu fazer aqui da segunda temporada. Não me abandonem. Não! Vamos lá, o episódio começa com um gemido, é muito sexuosa, sério, gente. Um gemido da Oxa, porque ela não tá com a máscara lá, aí fica tudo preto, ela... Gente, tá estranho isso aí. Porque, assim, eles quiseram dizer que ela ficou feia, eu vou cortar essa parte minha gemendo aqui. Não tem... Não tem o Darth Vader respirando? Ele respira, ele não geme. A Colite. Ele não geme. É diferente, ela tá gemendo a menina. Aí, a May quase não consegue tirar a máscara, porque ela viu o Route 6 lá matando, né, a May lá. E aí, tiraram a máscara, aí o Wesley Miller falou assim, não, você viu o futuro. Porque a May vai conseguir matar ele sem arma. É claro, né? Um Jedi ruim desse. O Route 6 fala que as duas não são gêmeas. Elas nem irmãs são. Não, não foi possível. Como é que é? Por isso que as duas, quando eram pequenas, eram diferentes, né? Ah! Agora que a gente entendeu, porque eram duas atrizes totalmente diferentes. Não, mas agora elas são a mesma atriz, né? É a mesma atriz. Elas não são nada, gente. Falei assim, oi? Não, para, não inventa essa agora, não. O que acontece, gente? A May tá conversando com o Route 6. Enquanto ela conversa com o Route 6, ela tá manipulando, assim, a máquina que ela tá, porque ela tá amarrada, né? Tá trancada ali. Ela tá manipulando pra abrir, pra fugir. Eu pensei... E o Route 6 não nota. Porque ele não nota nada, porque ele é o pior Jedi da história, né? Já conversamos aqui. Mas eu pensei assim, não, ele tá fingindo que não tá vendo. Porque a menina está na frente dele. Ela está na frente dele. Não é possível que ele não vai notar. Mas ele não nota mesmo, não, tá, gente? Ela destrava ali e ataca ele. E ele... Aí a May vai lá e corre. Ela corre, né, do Route 6 e tal. E ele já corre atrás dela. Só que aí tem uma hora que ela para. Ela vê... Nossa, tem uma nave de fuga. Gente, olha... Conveniência de roteiro. Uma dona graça, né? Tem uma nave de fuga. E ela fica pensando ali. E o Route 6 tá correndo. Tipo assim, ela correu só 5 segundos. Não dava tempo dele chegar, não. Não dava tempo. Aí ela foi lá, pegou a nave e foi embora. E ela sabe pilotar a nave também, entendeu? Ela sabe tudo, né? Não precisa aprender. E aí ela foge. A May, ela pega essa nave e ela foge. Aí ela chega em outro planeta lá. E ela cai, espatifa a nave. Em mil pedaços. Aí eu penso assim... Pronto, a May morreu então, né? Porque não sobrou nem a alma dessa menina. Ou foi a Oxa? Gente, já tava confuso. Tá? É uma das gêmeas, né? Uma das meninas aí. E tipo assim... Aí ela sobrevive, né? Sem nem despeitear o cabelo e tudo. Porque... Dane-se, né? Ela já caiu na nave uma vez e tal. Nem lembro se foi a mesma. Mas você que espatifou a nave e a menina nem despeiteou o cabelo. Bem louco. O Eza Miller, tava conversando com a Oxa, ele fala assim... Eu já mostrei pra você que eu fui uma pessoa justa? Porque ele é um Sith, né? Ele é ruim. Ele deveria. Ele é a cara do Eza Miller. Isso é um sinal. E aí a May fala assim... A Oxa, né? Já confundo, gente. A mulher que tá com ele. Acho que é a Oxa, né? Ela chega e fala assim... Sim. Você mostrou que você é uma pessoa justa. Você quis fazer um acordo com a minha irmã. E você quis cumprir esse acordo. Então, você é uma pessoa justa. Amor, você viu esse mesmo Eza Miller? É porque você viu ele sem camisa, né? Aí você já tá apaixonadinha. O filtro da paixão, do amor. Nem vou te culpar tanto, porque o homem é gostoso. Fazer o quê? Mas, tipo assim... Você viu esse homem matar um monte de Jedi? Você viu ele fazer isso? E... Não, você é uma pessoa justa. Você quis fazer um acordo? Aí o Eza Miller quer treinar Oxa. Ela fala que não, porque ela não é igual a irmã dela. Não é igual as outras e não sei o quê. Aí aparece um bicho feio lá. Que... Na live. Eu fiz uma live. No canal novo do Cinquentão. Beijão, Cinquentão de novo. Outro vídeo do Dracolite. Como a noite. O que acontece? Eles falaram que é o Darth não sei o quê. Eu não vou lembrar o nome de todos os personagens estalosos. Eu amo estaloso. Mas tem personagem que eu não conheço todo. Aí falaram que é o bichão lá. Como você é burro. Aí o Rout Sik chega ali, né? Ele faz assim, né? Procurando a May com a força. Vai pra merda, Rout Sik. Você não tem força nenhuma, meu filho. Você não sente nada. Pelo amor de Deus. Para. Para de fazer cara de que vai sentir alguma coisa. Tanto que ele chega ali onde está a ponte. Onde as duas morreram. Não tem? As duas morreram, não. Que ele salvou uma e não a outra lá no início. Ele está ali na ponte. Ele olha pra ponte. Vai embora. Quando ele vai embora, mostra que a May estava ali o tempo todo. Meu Deus. Gente, sério. Não. O Rout Sik, deixa eu te perguntar. Você leu o roteiro antes de você aceitar esse papel, meu amor? Você leu? Você estava precisando de dinheiro? Você acabou de fazer o Rout Sik, fez a segunda temporada. Parece que vai ter uma terceira. Você estava precisando de dinheiro, amor? Não é possível que você aceitou fazer um personagem tão bosta que nem esse. Vai pro diabo que os carregue. Aí aparece o Wes Amiller pra lutar com o Rout Sik. Aí eles lutam assim. E o Wes Amiller tá de máscara. Por que a moça tá de máscara? Não entendi. Você não já mostrou pra ele que você é o Wes Amiller da Disney? Não entendi. Só que assim, eles estão lutando. O Rout Sik nunca ataca. Ele, o Wes Amiller da Disney, tá apontando assim o Sabe de Luz lá do Sith, tá? O Rout Sik, ele tá andando pra trás, assim, tipo assim. Ai, meu Deus do céu. Só olhando, não tem? Ele espera o Wes Amiller atacar ele. Meu Deus. Nem isso, homem. Não, pior. O Rout Sik, a cada dois golpes que dá, ele para e faz uma pose, assim, de Jedi fodão. Aí ele para e faz uma pose. Meu Deus, meu filho. Você é o pior Jedi da história. Para alguém ter que te falar que você é tenebroso. Aceita que dói menos. Aí a Osha chega pra May e fala assim, olha, eu nunca consegui me transformar numa Jedi porque eu odeio você, porque você matou a nossa mãe. Você acabou conseguindo o que queria. Eu nunca virei Jedi por causa disso. Porque o Jedi não tem, o ódio leva raiva, raiva leva lá, blá, 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 né, e tal. E aí a May chega e fala assim, não, mas o Rout Sik matou a nossa mãe. Foi ele. E as duas começam a lutar, e é horrível a luta das duas, porque as duas dão o mesmo soco no mesmo momento. Mas depois tem uma explicação pra isso. Explicação bosta. Bosta, mas tem uma explicação. Aí o Rout Sik vai lá e ganha do Eza Miller, e ele não sente. De novo! A May chegando, cara. Aí a May chega e rouba o sábio de luz dele. Não, cansei. Sério, sério. A May chega pro Rout Sik e fala assim, eu não quero que você morra, eu quero que você pague pelo que você fez. Porque todo mundo pensa que é a May que matou a mãe e tal, se o quê. E aí ele começa a falar com a May e começa a confessar tudo. Olha, vocês duas não são irmãs, vocês não são gêmeas, vocês são a mesma pessoa. Desisto, gente. Eu desisto de entender isso aqui. Não, não tem lógica, cara. Aí ele começa a falar assim, eu não sei como elas fizeram isso, porque não existe um Jedi tão poderoso quanto isso e tal, nessa galáxia. E eu matei a sua mãe, porque eu estava protegendo, não sei o quê, conversinha barata. E aí ele tá confessando que matou a mãe. E aí a Osha chega e ouve tudo, porque de novo esse homem não sente que a menina tá ali. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Meu Deus. E o que acontece? O Rout Sik está conversando com a Osha e do nada ele começa a se asfixiar, asfixiar, não sei o quê. E ninguém tá se mexendo, porque a gente aprendeu com o fuck Darth Vader, que você possa focar alguém, você tem que pôr a mão assim, né? Se eu tenho que fazer a mão assim, ó a moto passando, deixa eu passar. E a gente não aprendeu isso, né? Mas não tinha ninguém se mexendo. Aí eu pensei que era o bichão lá que tinha aparecido lá, não sei o quê. Mas não, gente. A Osha foi lá do nada, começou a mexer a mão e ele falou assim, pare de falar. Eu olhei, porra! O Darth Vader, cheguei com os piqui, o Darth Vader precisa se mexer. Mas a Osha, que chegou ontem e quer sentar na janelinha, precisa se mexer não, foda-se. O problema é seu. Aí a Osha tá ali matando o Rout Sik, e ele, tudo bem, tudo bem. Ele morre. Quem tá morrendo sufocado, sufocado, uma morte horrorosa. Ele tá vendo a mulher matar ele ali, ele, tudo bem. Não importa você não. Ai, gente, é piada, é comédia. É porque a gente não sacou. A gente não sacou que isso aqui é uma comédia, entendeu? Estão zoando, né? Aí o sábio de luz lá, que tava na mão da May, se transforma em vermelho. Porque ela matou o Jedi, né? E tal, né? Da Osha, né? Ai, gente, já não sei mais, mas acho que é a Osha. Vocês já estão com raiva de tudo que aconteceu? Os Jedi são horríveis, não prestam pra nada? Mas agora vocês vão ficar com raiva. Não, nesse momento, eu baixei a cabeça e falei, não, gente, para. 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 Por que vocês odeiam tanto Star Wars Disney? O conselho Jedi, ele chega naquele planeta ali pra ver onde tá o Route 6, as meninas e tal. Tem uns 30 Jedi ali. Sério, tem muitos Jedi. Tem uns 30, 40, 50 Jedi ali. Ou seja, Jedi que sente onde estão as pessoas. Porque, né, tem 20 anos que eu assisto Star Wars. Eu achei que o Jedi era isso, né? Que ele sente as pessoas. Então, assim, se tem 30 Jedi ali, eles vão sentir onde estão as meninas. Não, gente. Eles pedem pro Basil, aquele bichinho mal feito, pra cheirar a bolsa de uma e ir igual o cachorrinho. Aí ele cheira assim. Não, ela tá por ali. Aí os Jedi ficam seguindo o cachorrinho porque eles não sentem. Os 30 Jedi não sentem onde tá a menina. Não, isso aqui é de matagem. Não, esse aqui, eu acho... Eu acho que esse aqui foi o pior. Foi pior que o Route 6? Não sei. Mas sério. Não, gente. Então, para. Para, Disney. Para. As duas irmãs se abraçam, viram amiguinhas. E dano, esse, ah, amorzinho, eu te pepei, de irmãzinha, se abraçam. E aí o Examila encontra elas, né? Aí ele falou assim, se eu sou capaz de encontrar vocês, os Jedi também são capazes. Não, amor. Porque os Jedi estão pedindo pro cachorrinho farejar elas. Então, pode ficar tranquilo. Ninguém vai encontrar ninguém, não. Uau. As duas começam a chorar, o Examila apaga a memória da, já não sei, mas da May. Apaga a memória da May, que não sei o quê. Porque os Jedi vão encontrar ela um dia, né? Um dia eles encontram ela. 30 Jedi estão ali. E aí ele falou assim, ah, através de você eles vão encontrar a Osha. Que a Osha é muito poderosa e tudo. Aí apaga a memória da May. E a Osha fala assim, um dia eu vou te encontrar. E faltava 15 minutos pra terminar o episódio. E eu tô assim, não, um dia você não vai encontrar ela, porque vocês não vão deixar um gancho. Aí eu confio. Eu confio na minha fé. A fé fica onde, gente? Não. Tava tudo se encaminhando pra um gancho. Porque um esquece a memória, aí você abraça e fala assim, eu vou te encontrar. Eu falei, não, você não vai encontrar. Vai ficar assim, porque eu tenho fé que isso vai acabar hoje. Não. Aí o Jedi leva a May presa, tudo, coloca a culpa, tudo no Route 6. Foda-se. Merecido, né? Aí mostra que o Route 6 teve um enterro Jedi, né? Ele mereceu. E aqueles 15 Jedi que morreram lá e você deixou lá? Né, Route 6? Você deixou aquele episódio lá, você deixou o Sábio de Luz, você deixou o Jedi. Porque o Jedi tem um enterro. Eles são queimados, né? Não mostrou lá, né? O Darth Vader, no episódio 6 e tal. Ele mereceu. Os outros 15 Jedi, foda-se. Olha isso aqui. O conselho Jedi chega pra May e fala assim, ó. O Round 6, é o sol, né? O Round 6 justificou cada passo, cada coisa egoísta que ele fez, pelo amor que ele sentia pela sua irmã, a Osha. Então, eu sabia que ele era apaixonadinho pela Osha. Infelizmente, desde pequena, né? Desde criança, né? Que eu vi lá no episódio passado, que ele olhou pra elas de forma esquisita. Eu até falei que quando a Osha tava adulta, ele é muito mais velho que ela. Mas ela é uma mulher adulta. Agora, ele fez um imprint no bebê. Não é o Crepúsculo? Ah, fez igual o Jacob lá do Crepúsculo. Que coisa horrível. A mulher confessou aqui que ele gostava mesmo da Osha. Meu Deus. Infelizmente, desde pequena, né? Faltando cinco minutos pro episódio acabar. Eu, desesperada, arrancando os cabelos aqui, chorando de ódio, porque tudo encaminhava que não ia terminar isso. Aí, a Osha e o Eza Miller, eles ficam olhando, assim, pro mar. Tipo, assim, capa de Backstreet Boys, assim. Uma capa, assim, tal de CD. E eles dando a mãozinha pro outro. E, meu Deus do céu. Aí, termina o Conselho Jedi, entrando numa sala. E falando assim, desculpa, mestre, incomodá-lo, mas eu preciso conversar com você. Aí, mostra que é o Yoda. E acaba o episódio. E acaba o episódio com um gancho. Com o Yoda, gente. Eles vão estragar o Yoda agora. Meu Deus do céu. Cara, não. Não, Disney. Eu jurava que era uma temporada só, porque tá todo mundo falando mal dessa bosta. Tá todo mundo falando mal. E você me termina com um gancho. Ai, que desespero, meu Deus do céu. Vai ter vídeo aqui no canal. Se eu comecei, vamos terminar, né? Mas, olha, eu... Cara, eu tava tão feliz. Tipo assim, 48 minutos de episódio, mas é o último, né? Não é não, gente. Teremos mais sofrimento pela frente. Isso, gente. Mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar. Espero que vocês tenham gostado. Fale pra mim, se vocês estão animados, né? Ai, se vocês estão felizes. Meu Deus. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Deem um apoio pra gente, porque é tão difícil ter que aturar tudo isso, né? Mas a gente vai pra frente. Bola pra frente aí, tudo bem? Muito obrigada. Se inscreva. Se inscreva. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Ai, meu Deus. Quanto pecado pra pagar, gente. Será que eu tenho tanto pecado assim?